Precisa de alguma palavra aqui? Não, né? Não preciso. Esse é o lugar onde a minha alma se renova. Esse é o lugar onde você respira um ar totalmente diferente. É um lugar que eu amo estar. E não tem nada mais prazeroso, gostoso do que acordar de manhã e vir correr à beira mar. Em João Pessoa, na Paraíba. Olha só, que delícia. E como você que me acompanha já sabe, correr pra mim é um momento de renovação de energia, é um momento de captação espiritual, é um momento de insights, é onde eu decido a minha vida, é onde eu construo possibilidades, é onde eu me encontro comigo mesmo. Correr é uma das coisas que mais me motivam a continuar, que me dão energia pra viver, é algo que eu simplesmente amo fazer. Porque é o meu encontro comigo mesmo. E aí eu deixo uma pergunta pra você, nesse minuto com o Daniel Sena. Você tem um lugar pra se encontrar consigo mesmo, onde só está você e você? Você tem um lugar onde você pode se encontrar e onde você pode refletir, pensar e decidir? Não tem? Se não tem, tá na hora de arrumar. Talvez tá faltando só isso aí pra você organizar a tua vida. Deixe essa mensagem no fundo do seu coração, direto de João Pessoa, na Paraíba. Beijo no coração.